A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 2 versículos 1 a 12. Alguns dias depois Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa e reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por quatro homens, mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura, desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que ali estavam sentados refletiam em seus corações. Como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que estavam pensando no seu íntimo e disse, por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico, os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te, pega a tua cama e anda? Ora, para que saibais que o filho do homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e carregando a sua cama saiu diante de todos e ficaram todos admirados e louvavam a Deus dizendo, nunca vimos uma coisa assim. É bom que nós olhamos ao nosso redor e percebamos que onde Deus age, onde Deus entra, nunca vimos coisas semelhantes. Você pode me dizer assim, ah, mas eu não vejo milagres espetaculares. Basta prestar atenção. Porque nosso senhor, nós ouvimos agora, ele cura primeiro por dentro, levando em conta a fé daqueles homens que transportavam o paralítico, até para nós aprendermos que a nossa fé pode ajudar os outros, pode encaminhar as outras pessoas a Jesus. Nosso senhor cura por dentro, perdoa os pecados e depois, como sinal, ele cura também por fora, ao dar àquele homem a possibilidade de se levantar de novo e recuperar a sua plena saúde. Acorramos a Jesus, sejamos aqueles homens e mulheres que ajudam os outros a se aproximarem dele, que fazem com que caiam os obstáculos, que caia o medo, o receio de chegar perto de Jesus. E se o fizermos, com toda certeza, proporcionaremos às outras pessoas este encontro, salutar, este encontro que transforma profundamente a vida de todas as pessoas. É palavra de vida eterna.